Remanescência, a causa da palavra e o que ela causa É poucas, aí cê se contenta como pode Quem não se contenta é nós com um porcado e muito pote Ostentação a tentação, pra quem tá na alienação E pensa que o mundo gira em torno da televisão Mente fechada, fixada, metralhada, isolada Achando que sabe tudo, mas não sabe é de nada A fita é essa, mano Sem pagar de risadinha que o amor tá tão escasso quanto um simples bom dia Quem diria? A carência vê amor onde não tem Então aqui cê não vê nada porque ninguém ama ninguém Nada cai do céu e hoje em dia nem a chuva Mas lágrimas da mãe caem pelo filho na viatura Mão do cão e eu tô sem chão, mas eu ainda tô no lucro Oração é ficção pra árvore que não dá fruto Civilização pra quê? Tamo na era digital e hoje em dia a nova moda vira antissocial Morrer por dentro é tormento, talvez essa seja a sina Se contenta com a maldade já que o amor se discrimina Do tipo que machuca e dói na alma Assiste de camarote e a desgraça se contenta e bata palma O certo atrai, mas o errado é o que te puxa E quanto maior acordo e enforcamento é sem conduta Me consolo pelas ruas Entre copos e cigarros e a falsa alegria Já virou comum com quem esbarro Nada é como antes, tudo virou desconfiança E hoje o fuzil é disfarçado no sorriso de uma criança Pés presos nesse mundo, mas presos sem corrente Porque em terra de desgraça nem palhaço é sorridente Se a mão que afaga é a mesma que apedreja A mão que proíbe o bec é a mesma que libera a breja Pare e pensa, veja, analisa a situação E perceba que não tem luz em meio a tanta escuridão Solidão transborda dentro do peito abençoado E tiazinha esconde a bolsa se o menor pede um abraço Tudo tem seu preço, até mesmo a desgraça O mundo quer vender amor, mas o ódio ele dá de graça